Bom dia, boa tarde a todos, Régio Dalmiro começando aqui mais uma videoaula. Pessoal, acredito mais uma vez que vocês já estão preparados. Então, sendo assim, nós já passamos, vamos direto ao nosso assunto de hoje, conteúdo novo, que está presente aí no material, novo material aí que vocês já receberam, a postilha volume 4. Firmeza, pessoal? Então, esse aí está o nosso tema da aula de hoje, células procariontes e eucariontes. É o nosso assunto de hoje, aí nesse material que vocês estão com ele em mãos, no segundo dia, referente aí ao segundo dia. Firmeza? Meus queridos, vamos direto ao nosso assunto. Nós vamos ver na aula de hoje, na videoaula de hoje, o que são células eucariontes e procariontes, qual a diferença entre uma célula procarionte e eucarionte e quais os organismos que são constituídos desses dois tipos de células, certo? Os organismos que são constituídos de células procariontes e os organismos que são constituídos de células procariontes, eucariontes e procariontes. Firmeza? Então, meus queridos, vamos lá. Aí no material de vocês, tem essa definiçãozinha aí, ó. Estou dando aqui o zoom aqui, certo? Eu peço que vocês acompanhem, acompanhem aí por gentileza. Então, existem dois tipos de células, que são as células eucariontes e procariontes. Vamos ver aí, acompanhem aí, essa definição, por gentileza. Então, deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui, para ficar mais visível aqui, firmeza? Então, vamos lá. Tipos de célula, de acordo com a sua organização, as células podem ser classificadas em procariontes ou eucariontes, como eu falei anteriormente. Dessa forma, as células procariontes, certo? Essa aqui, né? Deixa eu só... Nós estamos vendo essa aqui, tá, pessoal? Primeiramente, aí, a procarionte. Firmeza? Continuando a leitura. Dessa forma, as células procariontes têm uma organização mais simples, sem núcleo organizado e organelas membranosas, como o retículo endoplasmático, e aparelho de Golgi. Antigamente, chamados de complexo de Golgi ou complexo golgeniense. Isso na antiga nomenclatura. Firmeza? Hoje, aparelho de Golgi. Essas células estão presentes apenas nos organismos do reino monera, ou seja, nas bactérias e cianobactérias. Certo, pessoal? Então, os organismos que são constituídos aí de células procariontes, apenas os organismos do reino monera, que são quem? As bactérias e cianobactérias. Firmeza? Então, já sabemos quais são os organismos que são constituídos de células procariontes, como já foi falado para vocês aí. Ok? Vamos ver aqui a definição aqui da segunda célula, que é a célula eucarionte. Ok? Então, por outro lado, acompanha aí, por favor. Certo? Por outro lado, as células eucariontes apresentam inúmeros componentes e estruturas membranosas internas. Além disso, possui um núcleo onde fica o material genético. Aí, nós temos aqui os organismos aí que são constituídos de células procariontes. Quem são estes? Protozoários, algas, fungos, plantas e animais são constituídos de células eucariontes. Eu nem preciso destacar que vocês estão cientes aí que o ser humano evidentemente está incluso aí neste rol aí. Tá certo? Constituição aí do seu organismo de células eucariontes. Firmeza? Então, pessoal, como eu falei para vocês aí no início da nossa videoaula, nós estaríamos vendo aí, conhecendo hoje, a diferença entre uma célula eucarionte e procarionte. Ah, não falei a diferença não, né, pessoal? Aqui. Então, qual é a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte? Pessoal, a principal diferença é apenas a questão da organização do núcleo. ou seja, esta célula eucarionte aqui, certo? Ela não possui núcleo definido. Já a célula eucarionte aqui, certo? É uma célula que possui o núcleo definido. A principal diferença é que, repetindo, célula procarionte não possui o núcleo definido, e a célula eucarionte possui o núcleo definido. Firmeza? Ficou claro aí, pessoal, a diferenciação aí entre uma célula e outra? Então, nós entendemos a principal diferença entre as células procariontes e eucariontes. Falei pra vocês agora, certo? E quais os organismos que são constituídos de células procariontes e os organismos que são constituídos de células eucariontes. como eu já falei pra vocês aí anteriormente. Ok? Então, pessoal, a... Nessa célula eucarionte é uma célula mais complexa, né? Então, vocês percebem aí, ó, é perceptível. Deixa eu tentar marcar aqui. É... Se todo essa parte, esses pontos, vamos falar assim, aqui dentro da célula, né, como esse aqui, esse que eu tô marcando aqui, ó, são chamados aí de componentes da célula, ou também de organelas, certo? E quais as funções, quem são essas organelas, como são chamadas, e quais as suas respectivas funções? Pessoal, essas funções, dessas... desses componentes estão... estão aqui exatamente nesse material aqui, ó, componentes da célula, certo? Membrana plasmática, a sua função, certo? Mitocôndrias, coroplastos, ribossomos, retículo endoplasmático, enfim. Eu não vou estar lendo pra vocês aqui, que é pra gente não tornar aí a videoaula aí tão extensa, tá certo? Vocês podem estar conferindo aí a definição de cada componente aí presente nesta célula, firmeza? Tanto na eucarionte como na procarionte, firmeza? Bom, gente, com isso, após essa definição aí desses tipos de células que nós já conversamos aqui, certo? Eucarionte, procarionte, firmeza? Nós temos aqui, ó, essa pequena atividade, certo? Que vocês irão estar respondendo aí, tá ok? E enviando aqui no grupo, firmeza? Então, repetindo aqui, pessoal, hoje nós entendemos a principal diferença, entendemos inicialmente que existem dois tipos de células, que são as células procariontes e eucariontes, entendemos a principal diferença entre esses dois tipos de células, tá? Opa, quase cai aqui o... Peraí, pessoal, só um minutinho. Entendemos a principal diferença entre esses dois tipos de células, que uma apresenta núcleo definido, que no caso é eucarionte, e a outra não possui núcleo definido, no caso da procarionte, entendemos quais os organismos que são constituídos por cada tipo de célula, no caso procarionte e eucarionte. Firmeza? E aqui, pessoal, essa atividadezinha aí, certo? Que vocês estão... Estarão respondendo aí, tá? E mandando no grupo com o seu respectivo nome e número, tá, pessoal? Não esqueçam, por favor, do seu nome e nem do seu número, ok? Concluiu a atividade, finalizou a atividade aí deste conteúdo de hoje, aqui no segundo dia, né, ó? Colocando mais uma vez aí, certo? Ciências aí, segundo dia, é... Sexto ano, finalizou essa atividadezinha aí, coloca, basta aquela fotozinha, certo? Com o seu nome e número legível, já pode postar no grupo. Firmeza? Tá bom, gente? Então, pessoal, basicamente é isso. E pedindo aqui, aquilo que nós já temos falado nas aulas anteriores, em aulas anteriores, pode responder no material ou é para copiar no caderno? Toda aula, toda videoaula, alguém faz essa pergunta no grupo. Pessoal, tanto pode responder no material, quanto pode copiar no caderno e responder no seu caderno. A minha sugestão é que vocês copiassem no caderno essa atividade. essa e outras, né? Que vocês copiassem no caderno e respondessem no caderno de vocês. Tá bom? Mas, se vocês podem responder, há espaço no material de vocês e vocês não gostam de copiar as questões, porque há espaço aí no material que vocês já receberam e tal. E, podem estar respondendo nesse material, ok, pessoal. Tá? eu também vou estar fazendo as devidas anotações daqueles que também responderem no material e colocarem aí nessa atividade no grupo, ok? Então, fica a critério. Tanto pode estar respondendo no próprio material, certo? Na postilha volume 4, quanto também podem estar copiando no caderno. Então,